O que é isso? Detalhadora, R15, muito oitão Ainda até que tô à disposição Eu disse bem a Super 12 de repetição Mas o que? 45 quer um pistolão FM, K3, M16 Atos 12 eu vou dizer para vocês Que tem 7,6, 5 e 7,6, 2 Atos 12 eu vou dizer para vocês